Agora, para tudo que você está fazendo, eu tenho certeza que você vai salivar ao ver essa reportagem. Chegou a hora do nosso quadro Prato Feito. E a gente acompanha hoje, né, um preparo de um bolo bombom com massa de chocolate recheada com brigadeiro branco e morangos. A receita é uma ótima opção para quem quer fazer uma sobremesa deliciosa, surpreender aí em festas de aniversários ou até mesmo empreender, né, ganhar um dinheiro extra. Atenção, Patrícia Piazza mostra agora para você. O Prato Feito de hoje está em Aparecida de Goiânia, na Confeitaria do Cristiano. Isso porque a gente vai ensinar uma receita ali para o café da manhã, para o café da tarde e até em ocasiões especiais, né, Cristiano? Me conta, qual vai ser a receita de hoje? Hoje vai ser um bolo bombom com a massa de chocolate, com recheio de brigadeiro branco, de ninho, com morangos, com cobertura de chocolate. Nossa, gente, não tem como não dar certo, né? Delicioso. Fácil de fazer? Fácil de fazer, tudo feito à mão mesmo, não precisa de batedeira em nada. Para agradar todo mundo. Para agradar todo mundo e todo mundo tem os ingredientes em casa. Perfeito. Bora conferir então os ingredientes? Para a massa vamos precisar de 3 ovos, 200 gramas de açúcar, 100 ml de óleo, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de cacau em pó 50%, 250 ml de leite, 50 gramas de margarina, uma colher de sopa de fermento. Para o brigadeiro de leite em pó, vamos usar 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 50 gramas de leite em pó e 10 gramas de margarina. Para o brigadeiro de chocolate, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 10 gramas de margarina, 25 gramas de cacau em pó e morangos para rechear e finalizar nossa receita. Ingredientes anotados, hora de começar a nossa receita pela massa, né? Como que vai ser essa massa? É uma massa branca tradicional ou não? Parece que não, né? Não, é uma massa black mesmo, que ela fica bem escura, com cacau 50%. Hum, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, vamos colocar os ovos. Três ovos, gemecar inteiros aí, né? Isso. E aqui nós vamos dar uma leve quebrada nele. Quem não tem o fuê, pode ser com um garfo, normal. Pode ser com um garfo mesmo, normal. Pode ser com uma colher, que dá super certo também. Depois disso, nós vamos adicionar aqui açúcar. Mexe também. E vamos mexer aqui também. Aqui, quando você ver que todo o açúcar foi dissolvido, você vai agregar os outros ingredientes. O próximo é o óleo. Aqui é hora de adicionar margarina, mas precisa de derretê-la, né? Isso. Por quê? Porque ela, se colocar ali em pomada, ela vai ficar em pedacinhos. Não vai ficar muito homogênea e o bolo não vai ficar legal. Precisa ser no fogo ou micro-ondas resolve? Micro-ondas ou fogo mesmo, baixo mesmo, somente para derreter. E levamos no micro-ondas por um mínimo 15 segundos. 15 segundinhos? Coisa rápida. Isso, coisa rápida. Bora derretê-la então? Vamos lá. Margarina derretida, bora adicionar? Margarina derretida, bora adicionar. Pronto. Precisa mexer ou já pode adicionar os outros? Vamos só dar uma leve mexidinha aqui. Colocar o leite. Quem quer fazer com desnatado, pode também ou vai interferir no sabor? Vai interferir no sabor. O importante é que ele é bom que o leite integral tem 3% de gordura. Mas se quiser fazer com desnatado também vai dar certo. Não tem problema. Não tem problema. O que mais? E aqui nós vamos adicionar a farinha. Peneirada. Peneirada. Aos poucos, viu? Pode ir acrescentando também o cacau. Cacau. Também não tudo. Também não tudo. O cacau 50% justamente para não ficar tão doce? Tão doce, isso. Muitas pessoas vão perguntar também se pode fazer com achocolatado. Pode fazer, porém tem que diminuir a quantidade de açúcar. Porque o achocolatado já contém bastante açúcar. Perfeito. E aqui nós mexemos. Agora a gente vai adicionar o resto da nossa farinha. Mais um pouquinho ou tudo? Já vai? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso para ficar bem homogêneo mesmo, né? Não despejar tudo ali. Se você colocar a quantidade toda de uma vez, a farinha não vai dissolver. Então é importante você ir colocando aos poucos, né? Peneirando e mexendo para não ter grumos. Entendi. Aquelas pelotinhas. Isso, aquelas pelotinhas de farinha que ficam no bolo. As pelotinhas de farinha fazem o seu bolo embatumar. E a gente não quer isso? De jeito nenhum. Que é um bolo bem fofinho e gostoso. Bem fofinho e gostoso. Aqui nós colocamos todos os restantes dos ingredientes e juntamente nós já podemos colocar também o fermento em pó. Ah, tá. Por último, sempre, né? Por último, sempre. Dá uma colherzinha de sopa. Dá uma colher de sopa. Cristina, agora me conta. A confeitaria sempre foi uma paixão na sua vida ou foi uma paixão descoberta mais tarde? Foi uma paixão descoberta mais tarde. Por necessidade mesmo, né? Eu trabalhava numa pizzaria de auxiliar de produção. E aí eu comecei a fazer meu primeiro bolo de aniversário. Foi onde eu tinha a minha primeira encomenda que o meu amigo gostou e fez. Depois foi a minha cunhada que fez um pedido pro marido dela, né? E assim foi crescendo. E aí veio a pandemia, né? E naquela época todo mundo tava sendo demitido. E eu justamente também fui demitido. Era um comércio que trabalhava com vendas, né? Abertar o público começou a fechar. Isso, começou a fechar tudo. E aí foi aonde eu me dediquei ao máximo na confeitaria. Fez cursos. Fez cursos. Primeiro eu comecei no YouTube, onde todo mundo começa quando não tem dinheiro, né? Aprendendo ali de graça. Aprendendo ali de graça no YouTube. Tem várias receitas maravilhosas lá no YouTube. E assim como foi crescendo, eu fui juntando dinheiro e fiz vários cursos pagos, né? Hoje em dia, né? Mas pra quem quer começar nessa profissão, pode olhar no YouTube que tem várias receitas maravilhosas lá. Dica importante. Agora hoje é seu principal ganha-pão. Hoje é meu principal ganha-pão. A confeitaria hoje é meu principal ganha-pão. E você faz bolos de aniversário daqueles confeitados meus bonitos ali, né? Faço. Faço bolos de aniversário de confeitados bonitos, de andar também. Esse aqui eu fiz. Olha só. Três andares. Lindo. Agora, nossa massa tá no ponto? Nossa massa aqui já tá no ponto. Levanta aí pra gente ver como é que fica. Bem homogênea. Que massa bonita. Olha. Nada de gruminhos. Por isso que é importante você peneirar, farinhar aos poucos e ir mexendo sempre. Agora é? Agora é. Vamos colocar pra assar. Pra assar. Agora vamos colocar nossas formas em duas formas, porque essa massa cresce bastante. Ah, tá. Você vai utilizar duas formas 15 por 10 ou 15 por 7, que ela também fica legal. Ou então, essa massa completa em uma forma 20 por 10. Entendi. Agora aqui dentro eu tô vendo que tem o papel... Papel manteiga. Manteiga. Pra não grudar. Pra não grudar. Não precisa untar as laterais, somente usar o papel manteiga. Ou se você tiver um papel toalha, também pode ser usado e que ele não vai grudar no fim. Quem quiser untar daquela forma tradicional, com a farinha, com a manteiga, pode também? Pode também. Como é uma massa de cacau, você vai untar com margarina ou óleo e passar cacau nas laterais. Pra não ficar o gosto ali da farinha. Pra não ficar o gosto da farinha e sua massa não ficar branca se você colocar farinha. Ah, que não fica feia. Isso. Ok. Combinado. Vamos agora despejar então nas formas pra gente colocar já pra assar. Cristiano, quanto tempo agora no forno? Isso varia muito de forno, mas você pode colocar no forno de 180 graus a 45 minutos. Já é o suficiente? Já é o suficiente. No geral, tem que ficar de olho ali, né? Isso, tem que ficar de olho. Enquanto o nosso bolo assa, a gente vai pro recheio. Recheio de quê? Vamos fazer um brigadeiro de leite em pó. Hum, delícia. Bora então? Bora lá. Vai no fogo agora. Vamos lá. Esse aí é o? Leite condensado. E aqui vamos adicionar o leite em pó. É importante o leite em pó ser adicionado no leite condensado pra você misturar o ingrediente. Seguir essa sequência aí. Seguir essa sequência aqui. Porque se você colocar todos os ingredientes de uma vez, o seu leite em pó vai criar pelotas no seu brigadeiro. Então isso não é legal. Então primeiro o leite condensado, agora o leite em pó e já dá uma mexidinha. Isso. Já dissolve todo o leite em pó no leite condensado. Perfeito. Mistura bem. Misturou bem. Agora nós adicionamos o restante dos ingredientes. Esse aqui é o creme de leite. E a margarina. Nesse caso não precisa estar derretida porque já vai pro fogo aqui também, né? Isso. Não precisa derreter porque já vai no fogo. Uma dica importante aqui eu dou também sobre a questão da panela. Pra fazer brigadeiro, a panela tem que ter um fundo grosso. Hum, pra não queimar rápido. Pra não queimar rápido. E a dica do fogo também é do fogo médio para o alto. Muita do fogo médio para baixo. Se você fizer o brigadeiro com fogo baixo, ele vai perder o ponto. Olha só, não sabia. Anota aí, gente. Muita diquinha valiosa. Misturou? Vamos pro fogo então. Misturou, vamos pro fogo. Qual que é o ponto? Mostra pro pessoal de casa. O ponto de recheio é esse ponto que você coloca em cima dele e ele faz esses bloquinhos. Uhum. Bem cremoso, né? Bem cremoso. Além desse, a gente vai fazer também o brigadeiro de chocolate. Perfeito. Bora pra ele então? Bora. Bolo assado, recheio pronto. Agora é hora de fazer a montagem, né? É simples pra montar? É super simples pra montar. Bora começar? Aqui o bolo nosso já está assado e você vai pegar uma faquinha mesmo de mesa. Eu gosto de usar essa aqui porque é de material plástico mesmo e ela é bem fininha. Você vai encostar bem aqui na borda da forma e sempre empurrar pra trás. Nunca empurrar pro lado do bolo. E vai girando. Pra desenformar. Pra desenformar. E agora? Desenformou? E agora que nós desenformamos, nós vamos aqui retirar o miúdo dele pra rechear ele com os morangos e o nosso creme de limpo. Essa parte com um pouquinho mais de cuidado. É, um pouco mais de cuidado. Vamos deixar aqui dois dedos da borda e vamos fazer um círculo aqui. Não pode ser muito fino porque senão quebra também. Isso, se fizer muito fino ele vai quebrar. Você não tá afundando a faca, né? Só superficialmente. Só superficialmente aqui, só pra mim fazer uma marcação. Agora sim, nós afundamos a faca. Deixando também embaixo mais ou menos um dedo de profundidade. Ah tá, não coloca toda a faca até o final. Não coloca a faca até o final. Deixa o fundinho ali. Isso. E guarda essa tampinha. E guarda essa tampinha aqui. Essa tampinha nós vamos utilizar. E aqui nós vamos retirar o restante dessa lateral pra ele ficar bem pouco por dentro. Nós começamos, colocamos os morangos já cortados. Ao meio. Ao meio. Virado de cabeça. A parte cortada pra massa do bolo. Porque assim o morango vai soltar a água e vai umedecer essa parte de baixo. Esse bolo já é tão úmido que nem precisa de molhar ele. Mas se você quiser, você pode estar molhando com leite e um pouquinho de cacau em pó que vai ficar muito bom também. Mas não tem necessidade. Mas como já tem o morango, ele já vai soltar a água. Aí cobre todo o fundinho dele. Isso, cobre todo o fundinho com o morango. Completo. Vai preenchendo. Vai preenchendo. Vai mais morango. Vai mais morango. Se colocamos aqui o morango cortado, ele vai soltar água em cima do creme e não vai ficar com gosto legal no nosso creme. Pra não misturar. Pra não misturar. Por isso nós colocamos o morango inteiro. Dá uma afundadinha. Dá uma afundadinha. Cristiano, agora já partindo pra finalização, né? Isso. Vamos finalizar com o nosso brigadeiro de churroate. Vamos lá. Esse é por fora do bolo. Esse é por fora do bolo. E aqui nós colocamos os nossos morangos. Nesse caso, você deixa até com a folhinha ali, porque dá um contraste e fica bonito, né? Pra finalização, é bom você deixar uma folhinha. Que ele fica bem mais chamativo, mais bonito. Agora chegou, claro, o momento mais esperado, né? De provar a nossa receita. Confesso que eu tava ansiosa por esse momento. Cristiano, você me dá um pedacinho? Com certeza. Um pedação, por favor. Um pedação, né? Com um bolão desse. Vamos lá, gente. Tô curiosa pra ver o corte também. Vai ficar lindo, né? Pelo que a gente viu do recheio ali por dentro. Vai sim. Vamos lá. Gente, inclusive, olha só. A delicadeza, né? Que o Cristiano tá servindo pra gente é se suplar o Loares. É se eu vir o presente da cunhada, né? Da cunhada. Qual que é o nome da cunhada? Suellen. Suellen. Vou tomar cuidado pra não sujar o Loares, pra te entregar perfeito, viu? Agora deixa eu provar. Vamos lá. Perfeito. Muito gostoso. Muito gostoso. Docinho. Mas não é aquele doce enjoativo, como você disse, por conta do cacau também, né? Da cabirada. Muito gostoso. Cristiano, parabéns. Quem quer acompanhar o seu trabalho, te segue onde? No arroba Cristiano Cakes, com CH. Tá tudo lá. Tudo lá. Parabéns, viu? Delicioso. Eu vou continuar aqui, gente, porque tá muito bom, viu? Sinto muito que vocês não possam sentir o cheirinho gostoso daqui e a delícia que tá. Mas faz em casa que vai dar tudo certo. Tchau. 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 Tchau.